Nesse dia 13 de maio, estudantes e trabalhadores se reúnem no centro do Rio de Janeiro num ato em defesa da Petrobras e contra a direita golpista. Diversos representantes de movimentos sociais, da União Nacional dos Estudantes, do MST e da CUT marcharam em direção à frente da Petrobras. Se colocam contra aquilo que eles acreditam ser uma mobilização golpista e também reivindicam uma nova política econômica para o país. E esse é o governo que vamos defender, esse é o governo dos trabalhadores. Por isso que nós estamos aqui, defendendo as autoridades e defendendo o nosso país. Nós temos que fazer como na década de 90, encher as ruas. Esse movimento está simplesmente começando. Eu acredito que esse ato de hoje é um ato em defesa da soberania nacional, do direito dos trabalhadores, de todas as categorias que hoje estão em luta. E nós, LGBTs, estamos aqui somando com esses movimentos no tema central, no foco central, que é a defesa da Petrobras e da soberania nacional e pelos direitos. E, é claro, a democracia, a reforma política e a democratização da mídia. A gente só se preocupa com o golpismo. Domingo é um ato golpista. Nós acreditamos que é um ato que é contra os direitos da população que elegeu a presidenta Dilma. Então, a saída é a presidenta Dilma, é pressionar por direitos, é pressionar por igualdade para as mulheres, para a população LGBT e para a população negra. Então, domingo é um ato reacionário, é um ato que é contra os direitos humanos, na minha interpretação. E hoje os movimentos sociais estão aqui, contra o golpe pela Petrobras. Olha, é fundamental que as notícias sobre corrupção venham à tona e sejam investigadas. Antigamente, isso não acontecia no Brasil. Antigamente, as denúncias de corrupção eram barridas para debaixo do tapete. Hoje em dia, não. Hoje em dia, elas são investigadas, são divulgadas, as pessoas são denunciadas, independente do grau que ocupem, seja na hierarquia pública ou privada, são presas, cumprem pena. Agora, se aproveitar disso, para tentar acabar com uma riqueza do povo brasileiro, que é a Petrobras, nós não vamos aceitar. Nós vamos defender a Petrobras dos brasileiros e defender a democracia no Brasil, evitando todo e qualquer retrocesso na ordem democrática, porque nós sabemos, por experiência própria, que a ruptura da ordem democrática pode nos custar 40, 50 anos de história para se recuperar o ambiente democrático que a gente tem agora. Está sendo um sucesso em todo o Brasil, que não só aqui no Rio, mas em São Paulo, Recife, Salvador, Campo Grande, ontem em Porto Alegre. Isso aqui é apenas o começo. É a voz do povo que está dizendo, não invente de falar em golpe, não invente de querer retrocessos, nem nos direitos dos trabalhadores, nem na forma institucional do nosso país. Primeiro, é que nós somos contra um ajuste neoliberal. Se há problemas da economia, nós temos que adotar políticas que penalizem os ricos, os bancos, as grandes fortunas. Segundo, na política, nós precisamos de uma reforma política, para justamente combater a corrupção do financiamento privado de campanha. E terceiro, nós precisamos discutir um novo projeto para o Brasil, para encontrar os rumos que melhorem de vida para o povo brasileiro. Os que usufruíram recursos da Petrobras têm que ser penalizados e ir para a cadeia. Dilma vai embora, que o Brasil não quer você. Aproveita e leva o lula, e mande nos procurar. E é assim que tem que ser Sem o mínimo de vergonha na cara Rio de Janeiro, dia 15 de março, domingo Cerca de 20 mil pessoas se reuniram aqui na praia de Copacabana Num ato contra a corrupção a favor do impeachment da presidente Dilma A seguir você vê as imagens e as principais entrevistas desse ato Estou aqui com o Marcelo Madureira Qual a avaliação que você faz desse ato e qual as principais reivindicações que você acha que tem que sair daqui? Olha, esse é um ato de protesto contra o governo Contra essa pouca vergonha, com essa camarilha do PT que está no poder É um primeiro movimento, é uma primeira manifestação Pela quantidade de gente que você viu, esse mar de gente de Copacabana Eu estou super emocionado, eu acho que é um belíssimo começo E vamos chegar lá Fora a PT Nós defendemos a ordem constitucional Eu acho que essa manifestação vai repercutir principalmente na classe política dos partidos Principalmente os partidos que dão suporte ao governo Então vamos começar a perceber que a sociedade brasileira não apoia o governo Em relação às denúncias de corrupção, você acha que já existem subsídios suficientes para um processo de impeachment em relação a Dilma? Eu pessoalmente acho que sim Mas eu acho que tem uma tecnicalidade aí que não é a minha especialidade Mas eu acho que o impeachment, ele é sobretudo um ato político Então quando o Congresso Nacional perceber ou entender que é já o caso, a tecnicalidade do impeachment Eu acho que deve partir isso, esse movimento do Congresso O que a gente está pedindo aqui é que as Forças Armadas Elas venham e venham dominar, tirar esse governo corrupto que está Nós sabemos que os três poderes estão corrompidos E precisamos de uma intervenção militar para organizar a casa Ou seja, o Exército, as Forças Armadas em si, entra, arruma a casa E depois é feita a nova eleição e trocado todos os políticos de uma vez só Ou seja, precisamos de uma limpeza completa Prender essa ratazana e prender os ratinhos também Ou seja, organizar a casa Intervenção militar é organizar a casa Você não tem receio que isso leve a uma quebra da ordem institucional, democrática? Não, pelo contrário A intervenção militar constitucional está na nossa Constituição Primeiro artigo Ou seja, estamos clamando a intervenção militar que está dita a nossa Constituição O povo é soberano, o governo está descontrolado E precisamos controlar o nosso governo e voltar de novo à democracia Qual a avaliação que você faz desse ato e que consequências você espera que saia daqui? Bom, a consequência era que humildemente a gente já esperava Que a sociedade de bem saísse às ruas Saiu, está mandando claramente seu recado para o PT, para a Dilma, para o Lula Queremos um impeachment esse constitucional previsto lá, escrito na nossa Constituição de 1978 E é para isso que a gente está nas ruas Nós vamos continuar nas ruas, pois a Dilma prevaricou A Dilma em 2010 recebeu dinheiro desse escândalo do Petrolão A Dilma sabia sim de tudo, de tudo, todo esse escândalo do Petrolão Ela como chefe do conselho de administração da Petrobras Não é possível, a sociedade não aguenta mais tanta mentira, tantos desmandos E tantas tentativas de descredibilizar o cidadão Jogar o cidadão de bem contra minorias Minorias essas do MST, movimento do Saiteiro, Liga Campesina UNE, UE, CUT e todas essas ratazanas que estão aí apoiando esse governo nefasto Desse partido nefasto chamado PT, que nada mais é que um ajuntamento de bandidos Desse partido, que nada mais é que um ajuntamento de bandidos